Música O deputado Bruno Souza do Novo questionou em plenário o investimento feito pelo governo federal em um novo campus da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, na região de Joinville. Segundo o parlamentar, na última década foram investidos mais de 70 milhões de reais na aquisição do terreno localizado nas margens da BR-101, na construção do acesso e no início das obras, que atualmente estão paralisadas. Essa obra, essa ideia começou em 2007, em 2012 começou a obra, foram investidos ali 9 milhões e meio para comprar o terreno, mais 11 milhões e meio com a obra, mais 21 milhões de reais para construir um acesso a esse troço aí. E além disso tudo, ainda foi gasto mais 30 milhões de reais em aluguéis, porque, afinal, os 1.800 alunos da Universidade Federal precisam estudar em algum lugar. Como a estrutura nunca ficou pronta, tiveram que alugar algumas salas e hoje está num parque industrial lá em Joinville. Mas foram gastos, no total, mais de 70 milhões de reais e esse valor nem foi corrigido, eu nem corrigi esse valor ainda pela inflação. Isso é um tapa na cara da população. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pc parte da população global. Vamos lá. O que é isso?